Salve rapaziada, mais um vídeo começando pra vocês, dessa vez mais um vídeo louco de Weywatch que vocês adoram aqui no canal, beleza? Mais um vídeo daqueles incríveis, então já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Comenta aqui qual foi a parte mais da hora que você viu desse vídeo pra gente comparar se você gostou mais de outra parte ou se outra pessoa gostou de outra, beleza? 3, 2, 1, galera, please subscribe, não tem, mas please subscribes. Tá, Zezin, ou não, Zezin. Mano, o Night Save tá tão forte que ele jogou, ele deu knockback na árvore, mano, que coisa absurda. Mano, que Minecraft é esse antigão, cara? Minecraft 1.7.10, mano. Pelo menos ele não morreu. Pelo menos ele não morreu, cara. Ó, ele anda pro lado positivo. Que isso? Do nada, cara. Do nada, mano. Eu não esperava por isso, eu não esperava por isso, cara. Não esperava real por isso. Caraca. Ok, caveirinha das antigas, boa. Aquela caveirinha da hora que a gente já conhece. Opa. Que isso, coitado, mano? Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Socorre, filhão. Socorre, filhão. Mano, ele não viu nada até agora, ele só tava num lugar mega estranho, cara. Socorre, mas correr pra onde, né, galera? Correr pra onde, cara? Cara, coitado, mano. Tá, um Iron Golem. Oi, Iron Golem. Ele não vai fazer um Iron Golem gigante, né, mano? Ele não vai fazer um Iron Golem gigante. Ele não vai... Esse Iron Golem é muito bonitinho, mano. Porque eu gostei desse Iron Golem. Eu gostei desse Iron Golem, cara. Muito fofinho, cara. Caraca, parece comigo, mano. Na vida real, mano. Sou... Sou do jeito, parece que foi esticado, mano. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó. Ahn... Hum, uma galinha. Não mata galinha, não mata galinha, não mata galinha. Não mata galinha! Eu falei pra não matar galinha. Eu falei... Isso é castigo do Notch, mano. Não pode matar galinha quando ela é pequenininha, mano. Não pode, não pode. É castigo isso do... Do... Do Notch, mano. Bem feito, bem feito. Tá, ok. Primeira casa do Minecraft sempre é assim, né, galera? Ou é de terra ou é de madeira desse jeito. Ele vai quebrar tudo, eu acho, mano. Sabia? Sabia, cara! Cara, meu Deus! Que coisa horrorosa, mano! Como é que ele fez isso, cara? Como é que ele fez isso, mano? Ok, ele vai colocar em outro canto a casa. Meu Deus! E ficou perfeita, mano! Ficou perfeita, velho! Como? Como? Ok. Nunca vamos descobrir esses fatos irreais da vida do senhor Notch Safe, cara. Olha, o nome do Notch Safe parece com Notch. Notch, Notch Safe. Hmm, já sei que ele não é o dono do... Que isso? Que isso, mano? Já não bastasse quebrar a cama e ele continuar deitado. Ele saía andando deitado, mano. Que doiteira. Tá, o Mande Creeper. Ah, ele vai colocar o Marcelote. Coitado, mano. Coitado, velho! Parece... Parece que o Marcelote... Ah, racismo! Ai, mano, muito bom, velho! Caraca, mano! Não esperava por isso, não, mano! Eu pensei que ele ia colocar bullying, sei lá, mano! Tá, show! Iron, beleza! Opa! Tem bastante, cara. Tem bastante iron ali. Que isso? Que isso? Do nada! Ua! Ua! Mas... Já era, filhão! Já era! Tá perdido, mano! Tá perdido no mundo secreto do Minecraft, cara! O mundo paralelo do Minecraft. Tá, já basta ele quebrar uma casa. Vai quebrar essa aí também, mano? Casa bem picototinha, velho! Coisa mais fofinha, mano! Que isso? Que isso? Ô, louco! Ô, louco, mano! Não consegue quebrar! Não consegue quebrar! Mano, mano, que doideira! Mano, que doideira! Que doideira, cara! O cara prendeu ele nisso, mano! Mas não acabou ainda, galera! Se liga só que tem mais um videozinho aqui do nosso queridíssimo Not Safe, cara! Mano, subiu até... Ok! Casa dele bonitinha! Que que é isso? Que que é isso? Ô, louco! O cara pegou o céu, mano! O sol! Ele tá trazendo! Que que foi isso? Que aconteceu, cara? Oi, porquinho! Oi, jubiscleu... Que que é isso? Mano! Que que tá acontecendo no Minecraft, cara? Ô, o ziu de Not Safe não tem como não, mano! É muito louco! Tá! Cama, zona, bonitona... Que isso? Tá quebrada a cama! Tá quebrada a cama, moço! Que isso? Ok, né, mano? Por que não, mano? Por que não, cara? Ah! Abriu a portinha... Ok! A casa dele não te destrói... De uma vez, né, mano? Não dropa a casa dele, mas beleza... Tá, tô querendo quebrar de boa... Que isso, coitado? Faz sentido, cara! Faz sentido... Não faz nenhum sentido, na verdade, mas... A casa foi abduzida! A casa foi pro infinito e além, mano! Que doideira! Ok, beleza! A casa do infinito e além, mano! A casa do Up, véi! É a casa do Up e altas aventuras, mano! Que isso? O cara tirou... Do próprio slot, mano! A nova crafting table é muito bugada, né, galera? Que isso? Ele come a picareta, cara! Já não bastasse ele tirar o negócio da crafting table... Ele... Nossa, mano! Ok, beleza! Ele tirou... Que isso? Tá desmontando a mão dele, cara! Não! Que knockback na mão dele! Ele colocou... Ele vai colocar que knockback na mão dele, mano! Ele vai colocar que knockback na mão dele! Meu Deus! Meu Deus! Cuidado, amigo! Cuidado, amigo! Tchau! Nunca mais se viram, mano! Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais se viram na face da terra, véi! Colocou água de um lado, colocou lava do outro... Tá fazendo pedra! Pegou água... Pegou a pedra! Com balde! Que isso? Mano! Lava infinita! Ele encontrou a forma perfeita pra fazer lava infinita, cara! Eu não tô acreditando nisso! Meu Deus do céu, mano! Colocou um caldeirão... Colocou água... Que isso? Que isso? Ah, mano! Tá de brincadeira, véi! Tá de brincadeira comigo, mano! Ah, não! Ah, não, cara! E vai... E vai ficar lá! É um bloco de água! É nem água! É tipo um bloco d'água que fica parada, cara! Ok, né, mano? Eu não vou suspeitar, mano! Eu que não vou achar estranho isso! Tá! Não! Ele come, cara! Óbvio que ele come a enxada, mano! Comer a enxada é o de menos desse vídeo agora, mano! Comer a enxada, ó! Tranquilo! Pra quem já... Dropou uma casa inteira, velho! Tudo bem! Tá! Pegou a tocha! Ok! Normal até agora, mano! Aí não! Aí não é normal, mano! E não faz o menor sentido! Não faz o menor sentido! Porque a tocha, ela tem... O negócio em cima, cara! Como é que ele tá colocando um em cima do outro, mano? Não faz nenhum sentido! Mas ok! Galera! O vídeo vai ficando por aqui! Deixa aqui nos comentários! Onde você ir, mano? Deixa aqui nos comentários o que você mais já sou louco! Nesse vídeo aqui todo! Beleza? Galera! Eu vou ainda por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, like! Se inscreve! Ativa o sininho! Beleza? Vendo nessa! Um beijo no cheiro! Fica com Deus! E até a próxima! Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma